ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Suspeito de matar idosa e o sobrinho dela diz que cometeu crime depois de negar sexo à vítima. Na zona sul de Manaus, um homem é preso suspeito de aliciar uma menina de 6 anos. No Careiro Castanho, interior do estado, outro homem é preso suspeito de estuprar uma criança de 7 anos de idade. Projeto de lei encaminhado à Assembleia Legislativa pode manter efetivo policial à disposição de ex-governadores do estado. Candidatos eleitos este ano são diplomados no Amazonas. E especialistas alertam para que os gastos dos pais com festas de fim de ano não comprometam o orçamento escolar. O Jornal em Tempo desta segunda-feira começa agora. Olá, muito boa tarde para você. Acontece neste momento a diplomação do governador, vice, senadores, deputados federais e estaduais eleitos este ano. Vamos ao vivo ao Tribunal de Contas do estado do Amazonas conversar com o repórter Márcio Azevedo, que é quem acompanha a solenidade. Muito boa tarde, Márcio. Olá, Mariana. Boa tarde para você. Olha, nesse exato momento acompanhamos aí o governador eleito do estado do Amazonas, Wilson Miranda de Lima, subindo aqui a estrutura montada no Tribunal de Contas do estado para receber o diploma de governador eleito do estado do Amazonas. Ele é o último da solenidade a ser diplomado, você acompanha nesse momento, a diplomação oficial de Wilson Lima, que semana passada teve suas contas aprovadas pelo Pleno Tribunal Regional Eleitoral. Os outros candidatos também já receberam o diploma. Começou a diplomação pelos deputados estaduais, seguido pelos deputados federais, senadores e vice-governador e governador. O governador do estado do Amazonas não veio, está sendo representado aí, como você vê, pelo vice-governador Bosco Saraiva e deputado federal eleito. Assim como também, Mariana, quem não compareceu foi o deputado estadual Saulo Viana, que acabou preso pela Polícia Federal no início do mês e ficou cinco dias detidos por suspeita de corrupção eleitoral e também de formação de quadrilha, né, associação criminosa. Nesse momento o governador eleito vai falar aqui nos microfones do Tribunal de Contas do estado do Amazonas. A gente vai tentar acompanhar um pouco da fala do governador eleito, já diplomado, que está apto no dia 1º de janeiro a assumir o governo do estado. Ele termina de cumprimentar todos os presentes na mesa, são desembargadores, conselheiros do Tribunal de Contas e autoridades de Forças Armadas e demais órgãos do estado. Ele vai falar um pouco, vamos acompanhar um pouco a fala do governador eleito. Excelentíssimo senhor desembargador eleitoral João Jesus Abdala Simões, quero cumprimentá-lo, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Cumprimento também o excelentíssimo senhor desembargador eleitoral Jorge Manuel Lopes Lins, membro da corte do TRE. Cumprimento também o doutor Rafael da Silva Rocha, procurador regional eleitoral. Excelentíssimos senhores membros da corte eleitoral. Excelentíssimo senhor João Bosco Gomes Saraiva, vice-governador neste ato, representando sua excelência, o governador do estado do Amazonas, o doutor amazonino Armando Mendes, em nome de quem... É isso Mariana, o governador eleito inclusive cumprimentando aqui o governador mais ou menos a presença do vice-governador. É isso, voltamos com você. Da Márcia Azevedo ao vivo do Tribunal de Contas do Amazonas, a gente, é claro, deseja boa sorte ao novo governador e também aos demais parlamentares diplomados hoje. E olha, um efetivo policial superior ao que existe em muitos municípios do interior do Amazonas poderá ficar à disposição de cinco ex-governadores. O projeto de lei foi encaminhado essa semana à Assembleia Legislativa do Estado. O número de policiais nas ruas de Manaus pode diminuir. O quadro no interior do estado pode ficar ainda pior. O projeto que vai ser votado prevê segurança militar e civil para cinco ex-governadores do Amazonas. O projeto de autoria do governo do estado tem causado um certo desconforto entre os deputados da casa. Se a matéria entrar em pauta e for aprovada, o número de policiais militares e civis concedidos aos ex-governadores vai ser maior que o efetivo de algumas cidades do interior do estado. Serafim Correia revela que Maués, no Baixo Amazonas, tem apenas seis policiais atualmente. O número é inferior ao que vai cuidar de um único ex-governador, sendo que a população do município é de 60 mil habitantes. A infinita maioria dos municípios do interior tem menos de sete policiais. Agora, se nós pegarmos os cinco ex-governadores, eles passam a ter 35 policiais militares. A outra questão é que nós teremos o efeito cascata. Os ex-presidentes da Assembleia também vão querer. Os ex-presidentes do Tribunal de Justiça idem. Na 22ª SICOM, que atende a Zona Sul de Manaus, por exemplo, o número de policiais nem chega a 100 homens. Cerca de 15 estão afastados por problemas de saúde ou cumprem funções administrativas. O presidente da ALI, deputado Davi Almeida, que será um dos cinco beneficiados com a nova lei, acha válido o projeto. Dependendo do número de deputados presentes na casa esta semana, o projeto pode ser aprovado e já passa a valer. Eu acredito que vá a votação já na quarta-feira e, se for da vontade da maioria dos deputados, a aprovação da mesma. O governador eleito, Wilson Lima, anunciou hoje mais quatro nomes para comprou o primeiro escalão do governo. Já são 26 nomes anunciados. A engenheira civil e professora da OEA, Joésia Pacheco, vai retornar à presidência do Centro de Educação Tecnológica do Estado, o CETAM, órgão no qual também já foi diretora financeira. Para a Superintendência Estadual de Navegação Portos e Hidrovias da Amazônia, SNPH, Wilson Lima indicou o engenheiro civil Jorge Barroso, que vem do Ministério dos Transportes e há 38 anos atua na área fluvial. Em sua primeira experiência na administração pública, o economista Enio Luiz Ferrarini será o presidente da Junta Comercial do Amazonas, a JUSSEA. A última indicada é a engenheira florestal Kate Maciel, que é especialista em perícia e auditoria. Ela será secretária de política fundiária no novo governo. O incêndio destruiu uma casa de madeira no Beco Raquel, em Petrópolis, na zona sul aqui da capital, na noite deste domingo. Uma mulher e mais três crianças estavam no local na hora em que o fogo começou. Ela teve ferimentos leves e foi encaminhada ao hospital 28 de agosto. Nenhuma das crianças se feriu. As causas do incêndio ainda são investigadas, mas há suspeita de que o fogo tenha começado a partir de um fósforo aceso que caiu no sofá. No próximo bloco, o jovem preso por matar tia e sobrinho diz que cometeu crime porque não quis fazer sexo com uma das vítimas. É depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto